E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de classes atualizadas aí pra essa Season 3 E hoje eu vou estar trazendo a classe de QBZ, cara Ela que também foi buffada no último update É a última R que tava faltando trazer aí após todos os buffs Eu vou estar deixando aí nesse momento na tela o que que ela foi buffada E como vocês puderam ver, de todas que eu trouxe, ela foi a que menos foi buffada, cara Mas ficou um pouquinho melhor e a gente testou ela no vídeo de hoje A classe que eu tava usando nela, primeiramente você tem que botar o atirador Isso daí deixa todas as assault rifles extremamente roubadas E aí cara, a lente micro reflex LED Na boca aqui o compensador de fantaria pra tá ajudando ele a controlar o recoil Cano Ranger, mira laser primeira mesmo pra ajudar ali no hipfire Punhadura penúltima pra tá controlando dois recoil de ela ficar laser Carregadores o terceiro nela fica muito bom E aí você tem mais bala e recarrega mais rápido E a alça e a coronha meta aí As duas últimas pra tá mirando e se movimentando mais rápido E quando tiver mirado, cara E essa classe aí é uma R híbrida Dá pra levar tanto de longe quanto de perto Ela é rápida E nesse vídeo também, no finalzinho dele Eu falei um pouco sobre como eu gravei com todas as assault rifles nessa season Depois dos buffs e tudo mais Eu meio que fiz um rankzinho ali E botei todas as ARs pra vocês terem uma ideia, cara Então assiste esse vídeo até o final, tá bem legal, a gameplay também tá top Então deixa o likezão aí Se for novo já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada E é isso aí, manos Valeu, falou E fica aí com essa gameplay com a minha nova classe de QBZ Bem se inscreveu, valeu, pen Olha aí Só bora, mais um Boa, dá pra tentar, bora lá Bora novamente tentar de QBZ Na outra partida que eu peguei nesse mapa foi muito boa Nossa Trágico Tem mais um cara dentro dessa zona É, ficou bem melhor que sai mudanças aqui Na mira Na boca aqui dela Ficou bem menos recoil E essa mira aqui é a melhor de perto Pode estar listando aqui Quando tá com o acessório Rafael, Vinicius também Aí ó, só mais um agora, galera Só bora Vai ter a meta aí diária também Muita gente chega esse último dia Muito obrigado aí Todo mundo que tá se inscrevendo Sério, mano Top demais Tem um cara aí do teu lado Tem gente Tem que dar uma puxada aqui Nossa Caraca, o teammate saiu ali Pra ser o que tinha matado geral Tá, mas tá uma briga louca Só que nem cair dunas agora Tá, mas tá segura A mira não é tão laser aqui nessa arma, então tem que ter cuidado com as Kriegs e a CDM4 e a AK-47, ela não é tão forte quanto essa de longe. Nossa, que GGzão, boa, Luiz Fernando aí se inscreveu, é isso, tamo junto, valeu pela inscrição, seguimos na meta, vamos pegar o Nukzão também, só bora, o time está conversatis é sempre bom quando isso acontece, então vamos aproveitar, né. O mapa é perfeito para jogar de aérea, olha isso, nem está queimando o Vsat, mano, tomar tudo bem nesse Vsat. Deixa eu levar, deixa eu levar, roubar, deixa eu ver satisão aqui. Vsat. Nem com a granadeira nessa, 4K pra bomba já, só não fazer besteira, velho. Eu acho que eu fiz, eu acho que, nossa, passei ainda. Não, não. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, pegamos a bomba, só bora, mano. Ah, vou pegar o nuclear na arma, foda-se também. Let's go, mas se não pegar também já foi, então está suave. Contestando a zona de conflito. Bora. Falei que ia pegar o Nukzão aqui pra quem estava se inscrevendo e ajudando a bater a meta, mano. Falei, velho. O mapa aqui é o perfeito para gravar com as ARs, cara. Ele é muito bom para jogar de aérea. Os Oxis capturaram a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Nós perdemos a zona de conflito. Vou bem melhor essa classe. Sinceramente, é a mudança que eu fiz aqui da minha classe antiga. Estou bem melhor aqui. Não. Ai, droga. Zona de conflito assegurada. Vou colocar aqui, velho. Bota. Vai, eu não quero usar a granadeira não, velho. Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Polo. Agora eu não faço a menor ideia de onde está esse respawn, mano. Nós perdemos a zona de conflito. Irroa o bench, mate. Irroa o bench, mate. Nossa, muito caro aqui dentro. Vou dar a cara aí Zona de conflito Identificada Zona de conflito assegurada Massinho 9 Caraca, eu peguei essa bomba aqui Mano, muito Caraca, tava loteando Porra Não, não, não Granadeira não Ah, velho Puxa Toma Experimenta desgraçado Pegamos a bomba, tá bom demais Já, velho Mas o teammate roubou Ai, mano É, mano, isso trágico, mano Zona de conflito localizada Eu ainda nem usei minha Granadeira, velho Nossa, o teammate mandou Outro site, velho Porra, teammate Isso também é foda, né Nem pra que mandar um segundo antes, mano O cara com a roupa da CDL aqui Tá muito puto Que aí ficou Depois que a bomba caiu Ele ficou parado Tempão Pensando no que deveria ter acontecido Meu Deus Tomei uma boa nuclear Nossa Triple bomba Nossa É muito É difícil Até agora Só a double Só teve aquela sala ali Que foi muito double Sabe? Parece que a gente pegou os merdas O cara que tarotu Afinal Mas 54 barra 4 Finalmente, cara Ele tá acompanhando a live Ele tá desde o 3º Tava tendo a chegar com o QBZ E a gente pegou, velho Que mapa aí de AR É sensacional, velho Que mapa é feito Pra jogar de AR QBZ meta? Acho que não Ela é uma AR rápida Mas jogando aqui com ela E testando as outras Eu joguei com todas as AR Que elas foram todas Buffadas aí Nesse último update Então gravei com todas Nessa season Principalmente a AK47 A XM4 Estão bem acima das outras Sabe? Então essas são as duas metas Aí depois vem a QBZ A Groza A Groza Não, a Groza não É, a QBZ A Pharah A Phahack A Krig E acho que a Groza Depois de ter testado todas Depois dos buffs e tudo mais Acho que a Groza A Groza é a pior no momento Pra tá jogando Mas todas as ARs São bem jogáveis, sabe? Se tu jogar certinho Tu vai conseguir pegar a gameplay Com ela de boa Não tem nenhuma sequer Muito, muito horrorosa Mas acho que a Groza É a que tá pouco abaixo E as duas metas Fica com a AK E a XM4 E a XM4 E a XM4 E a XM4 E a XM4